Fala pessoal, beleza? Eu sou Indara Nara, dando pra vocês aqui mais um vídeo de Dead Park 2, isso mesmo. Hoje nós vamos ir em direção à base militar. Vamos ver o que a gente tem que fazer na base militar, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de pedir pra vocês aí, quem puder, deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e acionar a sua notificação pra não perder nenhum vídeo. E nós vamos deixar aqui também na descrição o vídeo anterior, tá bom? Que foi dos esgotos. Então, bora lá pra ação. Vamos aqui clicar no 26 do 12, né? Que foi a última que nós fizemos a missão do esgoto. E vamos continuar aqui, né? Agora é base militar. Beleza? Então, bora lá. Tem que encontrar a chave para o portão do parque, né? E se possível salvar a cidade também, né? Só se possível, tá? A gente tem que ir lá no parque, mas salvar a cidade é só se possível. Então, vamos lá. Pegamos aqui a muniçãozinha. E vamos ver aqui. Vamos lutear tudo. Que tiver pra lutear, nós luteamos, tá? Opa, tem um recado aqui. Vamos ler. Projeto Drink Chester 2.0, dia 1. O sujeito Lily e o Charles foram transportados para a base. O assunto Lily era mais promissor com a ajuda do dispositivo The Health. Pelo menos cinco amostras de medo foram extraídas da consciência da sua filha, sujeito Lily. Uma amostra extremamente forte também foi encontrada que não pode ser recuperada. Provavelmente devido à conexão mental entre Lily e Charles. A força da amostra provavelmente se deve ao fato que esse medo apareceu nas crianças bem recentemente. Cerca de uma semana atrás, elas visitaram o parque e ficaram com muito medo do palhaço aí. Então, eles estão usando, eles estão me usando, usando a minha irmã. Pra fazer experiências. O meu pai e a minha mãe estão nos usando ou só o pai, será? Porque a mãe não apareceu ainda. A mãe tinha ido pro hospital e eu não vi mais a mãe. Minha mãe sumiu. Agora, meu pai que tá na base militar, tá por aqui em algum lugar. Ele tá ajudando. Eles colocaram essas amostras de medo então nas crianças. Parece que aqui tem um demogorgo, demogorgo? Do Strangers. Nem sei como fala em inglês direito, gente. Ah, desculpa aí, perdão. Vamos pegar aqui um kitzinho. Tem um monstrinho aqui que parece o demogorgo. Vamos pegar aqui mais um kitzinho. E vamos pegar aqui mais um de muniçãozinha, né? Beleza. Agradeço muito ao retorno que tá tendo aqui, né? As nossas gameplays do Dead Park 2. Muito obrigado. Quem puder aí, ó. Se inscreve no canal pra nos ajudar. Vamos fazer sempre conteúdo desinteressante pra vocês aqui. Então, ah, não posso nem beber uma agulha ali. Vamos lá. Tem que tomar cuidado que tem um monstro aqui ainda, hein? Esse é maior do que os outros e usa muito mais munição pra matar ele. Tô com um 12 de 11 ali. Tem uma muniçãozinha boa. Olha lá, chegou o capeta. Meu Deus, olha o tamanho do demogorgo. O bombadão. Ixi, mano. A boca abre igualzinho mesmo. Ih, ele veio pra cima. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos tentar catar a munição antes de morrer. Vamos tentar matar esse monstro. Gente, ele já tá me dando umas porradas ali. Eu vou fugir dele. Temos uma porradinha ali. Eu acho que ele não me acompanhou. Depois eu volto e pego ele, então. Vamos aqui. O que que tem aqui? Tem munição. Tem aqui uma máquina de escrever. Tem um recado de também aqui, ó. Tem uma máquina de escrever. Vamos pegar aqui a muniçãozinha. Não tem mais nada pra pegar aqui. Eu sempre deixo coisas pra trás, gente. É incrível. Depois que eu vou editar o vídeo que eu percebo que eu deixo um monte de coisa pra trás. E aqui vai ter mais um enigma louco aqui. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer depois, beleza? Vamos pegar aqui mais uma munição. Essa porta eu acho que não abre, não abre. Peguei mais uma muniçãozinha. Ah, pega e desgrama. Pegou. E ali, vamos dar uma olhadinha aqui pra fora. Ver o que tá pegando na área. O monstro não segue mesmo aqui pra baixo, gente. Acho que ele é muito grande, né? Ele só anda no corredor. Deve ser isso. Beleza. Vamos dar mais uma guardinha aqui. O que a gente acha esse... Tem uma guarda do Paraguai. Bora lá, então. Meu Deus. Faz uns barulhos aqui que você acha que o bicho tá na sua frente. É ele ali, parado. Toma balaço. Toma balaço. Ai, meu Deus. Acabou a munição aí agora. Vamos encher essa munição aqui, gente. Encheu, encheu, encheu. Bora, bora, bora. Morre. Vocês viram tanto de munição pra matar esse bicho? Meu Deus. É muita munição. Essas portas eu já tinha aberto naquela hora, né? Vamos voltar lá, então. Matei pelo menos ele. Não vai ficar mais existindo o Patová aqui, né? Foi tarde pro inferno. Vamos, então, procurar aqui o que fazer ali naquela... Aquele enigma ali, né? Vamos lá. Gente, quem tá conseguindo jogar aí? Quem tá jogando o Dead Park? Se puder deixar nos comentários aí o que achou do game. É muito interessante pra nós aqui. Vamos ver aqui o que tem que fazer. Puxar pra cima. Vamos puxar pra cima. Vamos ver se assim... A gente muda o comando aqui. Ele altera a porta pra abrir a sala B? Não. A, C. Isso. A, C. Abriu a C. Vamos entrar na C. Vamos ver o que tem nela. Ih, mano. Acho que aquilo ali que é o que a gente tem que pegar pra abrir a porta do parque. É isso mesmo. Peguei o módulo de desbloqueio do portão do parque. Opa. Parece que essa coisa pode ser usada nos portões do parque. É isso aí. Nós já temos o que tem que pegar lá. Enquanto a chave do portão do parque, ok. Hum, muniçãozinha pra nós. Pegamos. Ali já é outro corredor que a gente vai subir depois. Hum, vamos agora. Hum, meu Deus. Eu estou gastando bala à toa. Karma. Vamos ver o que tem aqui em cima. Será que tem mais monstro aqui? O que tem mais aqui? Tem um recadinho. Vamos ler aqui. Mais um recadinho. Vamos lá. Projeto Dreamcastro, dia 19. Então já tem 19 dias. Ontem, John e Mary testaram sua invenção para ampliar os efeitos dos padrões do medo. Acabou sendo um desastre. As amostras começaram a matar pessoas durante o sono e depois disso aparentemente ganharam a capacidade de passar de dimensão dos sonhos para nosso mundo. Centenas de residentes já morreram. A evacuação foi anunciada. Nossa última chance é o Projeto Demi 12. E hoje espero que eles consigam. Meu Deus. Projeto 12. O que será o Projeto 12? Vamos lá, então. Será que tem ali na outra porta? Vamos passar pra lá? Passamos. Ixi, acabou de passar um capeta ali. Eita, nós. Mais um código. Mais alguma coisa pra decifrar, gente. Meu Deus. E o monstro tá onde, mano? Que esse corredor aqui, acho que só dá a volta, mano. Ixi, Maria. Eita ali, ó. Ficou vermelha a mira. Vamos tentar chegar até lá. Beleza. Vamos tentar. Vamos ir, vamos ir. Pegamos aqui mais uma maniçãozinha. Bora continuar, então, a nossa viagem aqui, né? Vamos lá, então. Pega mais uma maniçãozinha aqui no chão. Vamos pegar, pega. Pegar lá, hein, mano. Se o bicho venha. Pior que o barulho parece que ele tá em cima da gente, mano. Mas se olha, não tem nada. Vamos lá. Eita, nós. Tem uma escada pra cima ali. Outra escada. Vamos. Achei ele aqui. Embala no monstro do lagunés. Toma. Ih, meu rei, o Bocudo. Então, daqui já era, hein? Bora, então, continuar. Cremoso. Vamos voltar ali naquela porta e vamos ver o que nós temos que fazer aqui, mano. Eu vou ter que pegar uma dica, mano. Eu não consigo abrir esse negócio, não. Vou tentar pegar uma dica do jogo aqui. Vamos lá. Peguei uma dica e vamos lá. 5, 3, 2. Abril. Eu peguei a dica, mas eu cortei pra vocês não verem, tá? Porque é longo. Tem uma máquina de escrever. Tem um negócio ali em cima. Opa. Munição. E vamos lá. Aqui é onde o pessoal dorme, né? Do exército, eu acho. Tem aqui esse item, que é o quê? Pegue as baterias da torre de proteção. 3 peças. Torre de proteção. Acho que deve ter a ver com aquele projeto 12. Encontrou uma maneira de salvar a cidade. O pessoal ative as torres de defesa na cidade. Deve ser o projeto 12, que eles falaram lá. E agora, vamos pra onde? Salvar aqui, né? Sempre importante salvar. Porque se morrer, né? Não perde tanto. E agora, vamos sair aqui. Vamos continuar aqui. Vamos subir, né? Eu acho que eu vi ali que tem um lugar pra subir. Pode ser que seja a saída. Então, bora lá. Gente, se você chegou até aqui, cara, deixa seu like aí pra nós ajudar aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Então, vambora. Então, pelo que percebemos, parece que o palhaço e todos esses monstros tem a ver mesmo com um experimento militar aqui na cidade. E as crianças fazem parte do projeto. Tanto eu, meu personagem, como a minha irmã que tá lá em coma, faz parte do projeto. Utilizaram as crianças. Então, saímos aqui. Opa, já tem um filhote do capeta ali parado. Vivando pra lua. Vamos lá. Peguei aqui minha submetradora. Ou meu rifle. Hum, ali é o caminho que vai pro parque, hein? Ali vai pro parque. Mas eu vou procurar o que tem que fazer lá pras torres, as três torres lá da bateria. A bateria é pra algum lugar pra defender a cidade. Vamos tentar achar antes de ir pro parque. Eu não já tô com a chave, né? Ah lá, duas torres aqui, ó. Tem uma torre perto de onde que eu tô. No meio do gramado ali, ó. Deve ser uma casa. E tem uma torre embaixo. Eu vou ir na mais próxima, então, né? Bora lá pra mais próxima. Vamos tentar chegar nela e colocar a bateria lá na torre. Corre! Opa! Tá muniçãozinha aqui em cima do lixo. Isso é o que é importante. Vamos pegar mais uma muniçãozinha ali verde. Se esse capeta deixar a gente pegar... Será que ele vem pra cima? Vem! Mata! Toma! Cara de lombriga. Pega isso aqui, essa muniçãozinha. Vamos lá. Triste Maria, aqui tá cheio. Vamos pegar essa munição aqui no carro também. Importante pegar as munições. Caramba! Vamos ver se eu desvio ou não desvio. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos ver se eles saem da posição pra gente poder passar por eles. E vamos passar aqui agora. Ah, tá. Passar aqui e ali a torre de transmissão. Tá bem ali. Vamos chegar nessa torre de transmissão que vai ser a primeira. Chegamos na primeira. Colocamos. E agora? Clica de novo? Meu Deus! Eita, nós! Mano! Parece o... O predador. O predador não. O Allen. O oitavo passageiro. Quando ele tinha o bichinho que ele abria. Um golzinho. Ah lá. Aí acionamos o primeiro. A primeira torre estacionada. Vamos procurar a segunda torre. Então agora a gente... Tá? Antes de a gente ir pro parque. A chave do parque nós já temos. Só que eu acho que é interessante fazer também salvar as outras pessoas, né? Vamos lá. Vamos salvar aqui de novo, né? Sempre bom salvar. Já que a gente fez uma parte boa. Vamos salvar. Salvo. E agora vamos em direção a outra torre de transmissão. Beleza. Eita, tem mais um capeta aqui chupando manga. Ai, meu Deus. Vamos voltar. Vamos olhar pra ver se ele tá lá ainda. Tá. O que eu faço aqui? Vou pelo cantinho. Se ele deixar ele pelo cantinho, eu vou. Não veio pra cima. Não veio, não veio, não veio. Tem hora que eles não vêm. Tem hora que eles estão tão longe. E eles vêm. Tem hora que eles estão pertinho, eles não vêm. Vamos lá achar a outra torre de transmissão. Ela tá por aqui. Ela tá antes de entrar aqui no destino do parque. Vamos olhar aqui. Eu tenho que atravessar de qualquer jeito, gente. Ela tá do outro lado do parque. Vamos lá, então. Do parque não, né? No outro lado da muralha. Vamos lá. Ela tá por aqui. Vamos andar aqui e tentar achar. Essa névoa dificulta tudo. Vamos procurar. Também tem que lutear, né? Opa. Munição. Pegando a munição do lado do jipe. E vamos lá. Eita. Vamos procurar agora a nossa outra torre de transmissão e colocar nela. Eita, tem outra máquina. Tem outra máquina ali, vocês viram? Tem que ficar esperto pra ver onde tem as máquinas. Pra gente poder ficar sempre salvando, né? Eita, amor. Tem um capeta vindo aqui. Karma. Karma. Não deu pra ter tanta karma. Bala nele. Morreu. Agora nós vamos pra onde. Vamos lá. Outra, mais um. Meu Deus do céu. Tem mais um aqui. Toma balaço. A torre tá por aqui. Eita. E acho mais um que veio pra cima. Toma balaço. Essa parte do caminhão que vocês levam no outro... No outro vídeo, né? Que nós apagamos o fogo dele. Opa. Pegamos a muniçãozinha. Agora, bora. Cadê essa torre, meu Deus? Vamos passar aqui pelo ladinho dele. Torre, cadê você? Torre. Aqui é onde entra no esgoto ali, vocês viram? Ele entra no esgoto. Aquele lado ali que a gente passou agora. Que nós já fizemos. Vamos dar a volta aqui. E essa torre tá ali, a torre. Achei. A torre tá ali, ó. Do lado esquerdo aqui no cantinho. Mas tem um capeta vindo ali. Acho que vou trocar de arma, meu irmão. Gosto alguns cinco munições dessa aqui. Eu vou pegar a pistola. Vamos ver se eu consigo matar com a pistola. Antes eu só tinha ela e matava, né? Toma, 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 toma. Mas vai dar dano, mano. Com a outra a gente mata rapidinho. E não leva nenhum dano, mano. Com a... Corrito. Toma, toma. Toma, toma. Agora eu não tô me engano. Agora vamos lá, então. Colocar a segunda bateria, né? Aqui na torre de transmissão. Torre. Com dificuldade. Toma a torre. Coloquei. Agora vamos fechar a porta. Tá. Sarvo. Tá lá. Tá ok. Então agora nós podemos ir em direção ao parque. Porque eu acho que a última torre tá lá perto do parque. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó lá. Ih, eu acredito que a torre deve tá dentro. Vocês viram que tem uma seta? A torre deve tá dentro do parque. Ou a gente tem que entrar no parque primeiro, depois acionar a torre. Nada é tão fácil assim na vida, né, gente? Bora lá então pro parque. Vamos em direção ao parquito. É só virar aqui à direita. Isso, à direita. Vamos. Bora pro parque. Mas mesmo assim, mesmo achando que a torre tá lá dentro do parque, ela vai aparecendo. É bom dar uma olhadinha se ela não tá por aqui, né? Nunca se sabe, né? Ela tá mais ou menos aqui, ó. Olhando no mapa. E não tá. Ai, meu Deus. Vamos pegar a muniçãozinha aqui, então. Espingarda. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Ó, eu tô bem pertinho dela. Ela não tá aqui, ó. E tem uma seta mandando pra dentro do parque, gente. Eu acho que ela tá dentro do parque mesmo. Ai, meu Deus. Bora lá então, né? Vamos ver aqui. Opa, encontre sua irmã no parque. Então, nós temos que entrar no parque pra poder encontrar minha irmã. Capeta, levou ela pra dentro do parque, né? Vamos então sentindo o parque aqui, né? Opa, pegar a munição antes. Tem uma munição, a gente pega. Beleza? Vamos aqui então entrar no parque. Vamos abrir ele com aquela chave nova que nós temos. E vamos entrar nele. E vamos entrar nele. Dead parque. Chave. Conecta aí. Conectou. Vai abrir. E nós vamos ver o satanás agora. Abril. Beleza? Opa, tem um cartãozinho aqui pra gente pegar. É, então nós fizemos a nossa missão de passar pela base militar já, hein, gente? Conseguimos passar pela base militar. Catamos um cupom aqui. Comprou um ingresso para a atração. The Train. Acho que tem que andar no trem igual na outra vez. No Dead Park 1. Mas aqui tá lotado de monstros. Aí não parece ter só um tipo. Aqui tá todos os tipos de monstros que estão aqui dentro. Meu Deus. Mas, gente, e isso já é pra um outro vídeo, né? A parque do Dead Park. Do parque nós vamos deixar pro próximo vídeo. Acredito que seja um dos últimos vídeos nossos aqui. Do Dead Park, né? As missões vão acabar. Nós estamos no último local das missões, né? Que é o parque. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like. Deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Acionem a sua notificação pra não perder nenhum vídeo. Suindara na área. Fui!